Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo de boa? MM novamente. É o seguinte, galera, no vídeo de hoje, vamos voltar com aquele quadro de narrar as partidas dos Top Rank, apresentar o time que ele tá jogando e também falar um pouquinho como é que funciona o time dele, que às vezes você que tá interessado de montar um time parecido com um time desse Top Rank, você vai entender mais ou menos como é que funciona a jogabilidade desse time, beleza? E se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, para dar aquela moral pra gente. E lembrando que eu faço live de segunda a sexta, do meio-dia até as 21 horas, beleza, rapaziada? Então, espero que você goste desse vídeo, vamos que vamos! Beleza, meus amigos, vamos lá, firme e forte para aquela narração maluca. Vou apresentar para vocês o Top 1 de hoje, né, dia 14 do 2, tá sendo o Argie, se eu não me engano é isso o nome dele. Tá com o troféu do 2354, vamos dar uma olhada como é que é o time dele, tá? Então ele tá jogando com uma double planta com um passaralho no backdoor. Vamos falar um pouquinho sobre o time desse cara. Então vamos apresentar primeiro o tanque dele. Então o tanque dele tem 59 de vida, 31 de speed, padrãozinho, né, vindo dos 31 de speed, principalmente por causa do Sirius. É aquela situação importante de você conseguir roubar a energia do seu oponente. Tá vindo com o Sandal, um dano muito bom e um escudo legal também. Principalmente se você enfrentar aqueles bugs na frente, esse Sandal auxilia muito você a dar aquele dano massivo em cima do bug, auxilia no dano pra matar as plantas também. Então é um cara bem legal. Vindo de bridge, essa carta aqui é muito legal, porque quando você quebra o escudo, você recebe o bônus de dano. Então essa carta aqui quase bate, quase igual um cactus. Então é muito forte essa carta e vai subir um shield legal. Então as cartas dele tem um bom controle de shield, né, e tem um QT, que é essa carta de custo zero. E essa carta é muito importante, principalmente no meta atual. Você tem muito bug, tem muita besta, as bestas tão machucando, então essa carta auxilia muito. Por quê? Essa carta, se o oponente bater com cartas de bug ou besta, com essa carta ativada, você ganha carta. Então às vezes você tem energia, mas não tem carta pra jogar. E nesse caso aqui você tem essa situação de você gerar carta. Então isso gera uma pressão em cima do acto do seu oponente, pra ele ver, putz, se eu entrar com meus danos de besta agora pra matar o tanque dele, ele colocar uma carta dessa, eu vou dar muita carta pra ele. E aí às vezes muita carta pode estragar teu jogo. Beleza? Então essa carta aqui é bem interessante, entrou bem no meta agora. O midline dele, tá vindo também com uma segunda planta, uma planta de 59, 31 também. Bem legal isso aí. O fato dele vir com o clan, então ele consegue limpar o poison, os debuffs, né, que jogar em cima desse axe, vai ser muito bom. Mosquito, o mosquito foi bufado recentemente. É uma carta que dá 80 de dano e 40 de escudo. Então o dano que você dá com essa carta é o dano que você recebe de cura. Então isso é legal, você tem uma cura, uma sobrevivência e tem um dano. Como o Zig Zag foi nerfado recentemente, essa carta aqui tá auxiliando pra caramba. Ainda mais que tá entrando também em uma situação de muito réptil. Então esses danos de bug auxilia também. Aqui embaixo ele tá vendo com um cactus, que é interessante. Por conta da speed dele ser baixa, depois que matar o tanque, a chance desse cactus vir bufado, né, quando ele tem que atacar por último, é grande. Então ele tem danos legal. Mano, o leque é muito legal essa carta também. Ela faz o efeito o quê? Se o oponente batendo em você com essa carta ativada, no próximo round, todas as cartas do axe que ele bateu, não pode soltar cartas rangers. Então isso acaba que você é minando muitas cartas do deck do seu oponente. Aí tem essas bestas que estão com muita carta de ranger, né, que é o risco e biche, aquela carta de custo zero, que dá dois hits. Então você acaba dando uma minada no seu oponente. E esse cara busca uma boa sobrevivência. Aqui no backline ele tá vindo com esse passaralho 2761, muito bom também esse passaralho. É interessante falar sobre as funções dele. Ele fala, ah, Meme, mas ele tem um ovo e não tem um black nail. Então como é que funciona jogar com esse pássaro aqui? Cara, esse pássaro é bem legal, ele tem muito dano. Pelo fato que, tipo, se você jogar o Egg Bong, você pega um debuff. Então você vai atacar duas vezes com essa carta, entendeu? Você ataca duas vezes com essa carta. E se você tomar pena, jogar pena, você pega debuff também. E aí você joga duas vezes essa carta. Então essa carta vai atacar duas vezes. Então querendo dar uma carta de custo zero, vai dar o dano 80 de dano. Dependendo de quem você bater, você vai receber mais porcentagem de dano ainda, entendeu? É bem interessante isso. E colocando o ataque menos, que é pra diminuir o ataque do Axe que você bate com essa carta. Então ele tem uma função. Ele consegue trabalhar bem esse custo zero pra ativar os efeitos negativos e limpar o efeito negativo aqui. Ou se jogar o ovo, ele também ataca com custo zero. E também ele tem a função que é legal, tipo, por exemplo, Ah, meu Axe da frente, o Axe do meu inimigo, eu tenho mais vantagem com o meu Midi, por exemplo. Ele pode buscar ovo nesse pássaro, pra matar esse pássaro, e aí conseguir trabalhar em cima com o Midi dele, por exemplo. Ou ele pode usar o ovo mesmo pra beitar. O tanque dele tá com pouca vida, o cara vai jogar uma carta só, ele joga um ovo, Esse cara sobrevive e ele ainda busca sobrevivência no tanque dele, por exemplo. Entendeu? Então tem um bom trabalho pra se fazer isso aqui. E, M&M, quanto que tá custando o time desse cara? Vamos lá. Então, eu pesquisei sobre o tanque, o tanque mais barato tá pegando 200 dólares. Então, seria aqui uns 200 dólares pelo tanque. O Midi, na pesquisa, eu só encontrei um também, tá saindo por 500, 590 dólares. Então, esquece. Espera, provavelmente vai entrar mais alguns aí. Mas você pode buscar uma variação com o Zig Zag, ou às vezes as cartas, trocar o Cactus. De vez que colocar o Cactus, colocar algum dano embaixo, ou um Blitz mesmo, por exemplo. Mas essa eleca e o mosquito são bem importantes nesse tanque e o custo zero em si, né? Mas aqui você pode fazer uma variação mudando o chifre, ou colocando um Zig Zag aqui, por exemplo. Dá pra trabalhar também, mas o que eu achei no mercado tá custando 590 dólares. É isso. E o Backline é um cara mais comum, né? Então tá pegando ali 200 dólares esse Axe. Então é importante você entender que quando o Top 1 tá usando alguma coisa, isso vai, às vezes, põe o valor do Axe, mano. O Axe, às vezes, não valia nada. Top 1 começou a usar, o negócio valoriza muito. Porque a rapaziada fica naquela situação de Ah, eu vou usar o time que ela tá usando e vou subir rank adoidado. Às vezes acontece, às vezes não. Depende muito da jogabilidade da pessoa também. Beleza? Então vamos lá. Ele tá vindo aí numa rate perfeita de 5 vitórias, né? De 5 vitórias ali em consecutiva. E vamos dar uma olhada nessas partidas que ele fez. Principalmente eu tô muito interessado nessa partida aqui também. Ele enfrentou oponentes muito fortes, né? Como vocês podem observar. E eu tô interessado em primeiro vir dessa antena, e depois ver mais umas duas partidas com vocês. Entrando lá, eu vou estar só mostrando as cartas do oponente, porque eu já apresentei as cartas do Top 1, né? E vamos ver como é que é o time também do oponente. Falando um pouco mais sobre o time desse cara, ele tem uma fragilidade referente à backdoor. Então se o cara conseguir jogar uma carta pra matar esse cara do fundo, é potencial pra ele. E se o oponente também tiver Scarab, também é um potencial referente a esse cara, porque ele não vai conseguir se curar. Então tem essas variações. Nem o time é perfeito. Sempre tem o Scalter. Então vamos ver como é que ele saiu enfrentando esses oponentes dele aqui. Beleza? Esse site do Axi Zone vai estar na descrição pra vocês. Beleza? Vamos apresentar um pouquinho o time rival, né? Então o time rival tá vindo com um time de antena, bem interessante. Tá vindo com um time de antena. O cara da frente tem zigue-zague, consegue puxar energia com a antena, consegue gerar cartas e QT, que eu falei pra vocês. Ela é bem importante nesse meta atualmente, porque ela tá usando muito ele por conta das cartas de bug e besta que foram bufadas recentemente. Estão batendo muito bem agora. Esse meta. No midline ele já tá fazendo uma outra variação, então ele tá buscando aquela antena com o cut bunny, que é bem chato de enfrentar. Bem chato mesmo. Sandal e Mindcare. Essa carta é muito legal. Se o oponente bater com cartas de peixe ou pássaro, ele acaba ficando estunado, fazendo qualquer arrumação. E aqui no backline ele tá vindo com esse peixada. É um peixe? Deixa eu ver. Isso é um peixe. Vindo de terror, antena, gol de vixe pra ganhar velocidade e nimo. Então é um time com uma variação, né? A gente vê essa função de a galera usando antena e cut bunny em todos os acos, mas aqui ele fez essas mudanças, acrescentando dano, fazendo as mudanças, isso eu achei bem interessante também. Ele tem a função do roubo das energias pra minar esse time desse cara. Ele tem as cartas, ele tem uma sobrevivência no tanque e consegue subir um bom shield também no mid e no backline, se ele no final, contra esse pássaro, por exemplo, ele conseguiria trabalhar bem por conta de ganhar velocidade com as costas desse axe. Falei só um pouquinho do time, agora pra cima deles. Vamos lá. Então começa o primeiro round. Play 1 só veio trabalhando aquele ketail pra buscar uma... possivelmente algum ataque de bug aí em cima. Play 1 já vem entrando, entra com aquele crítico, solta aquela penosa, conseguindo buscar aquele dano. Veio trabalhando ali, buscando também aquele cacto desbufado, que nem eu falei pra vocês, conseguiu dar aquela minada. Decide trabalhar com os axe de trás, ele joga aquele ketail, já entra na antena, conseguiu gerar cartas, gerou energia, e deixa de terror. Já vem entrando com aquela sandália pra entrar com esse dano em cima, e já veio de terror em cima novamente. Então conseguiu gerar muita carta pro time dele, por conta referente a esse ketail mesmo. Veio ali buscando aquela ovada, buscando aquele custo zero, né? Ovada novamente, buscou o dano, aí ele puxou o agro pra ele, veio o oponente entrando com a antena, gerando energia com o nima, como eu disse pra vocês, e ele vai lá buscando. Ele decidiu matar o pássaro dele, pra poder buscar a sobrevivência em cima, buscando esse dano adicional, fazendo a morte, deixando acaba que esse bug fique last stand, né? O oponente decide que vai um round, ele só usa um custo zero, e agora o oponente decide que vai um round, porque realmente, tipo, essa planta aí, contra aquele peixe no final, não tem muito o que ele fazer, ainda mais que esse cara tava ali com 4 de energia pra trabalhar. Se o peixe batesse, independente do que ele fizesse, esse cara ia conseguir matar ele, por causa dos dois, em cima dos dois cactos, zig-zag e um monte de shield que ele vai subir. Então, é um cenário bem ruim pro play 2 ali. Beleza? Então, nós vimos aí que é um time bem interessante, ele tem dano, ele consegue trabalhar, se tiver necessidade, ele consegue buscar o agro pra ele no pássaro, digamos assim, ele vai matar o pássaro, pra que, às vezes, o midline dele tenha um cenário melhor. Porque o cenário melhor pra ele ali seria realmente aquele peixe contra a planta do mid dele. Se fosse o pássaro contra aquele peixe, o cenário dele seria bem diferente. Vamos ver mais uma luta dele? Vamos lá. Então, o oponente play 2 tá vindo aí com uma planta bem interessante, com roubo de energia, cactos padano, se o oponente bater com cartas de peixe, nesse axe, com essa carta ativada, ele ganha energia, e, novamente, falando um pouquinho sobre o meta, a carta que tem, o que dá cartas, se o oponente bater com bug, ou cartas de beias tem em cima. Aí, mesmo em meca, não, as cartas de meca ainda não temos nos axe, beleza? No midline, ele tá vindo com esse passaralho, bem interessante, esse passaralho no midline, ele tem, ele consegue, ele consegue, atacar o mais rápido, com essa carta, ele consegue passar o ovo, então, puxando água pra ele, entra com single combo, se ele usar essa carta com mais duas, dá um crítico garantido, e ele também, entra com um golpe que faz com que o oponente não entre em land stand por dois rounds, então, isso é bem interessante, é uma situação diferente, mas que é uma comp bem interessante, por quê? Esse cara aqui de trás, ele é um cara muito legal também, ele é um cara, tem uma boa variação, o problema é que, pra essa velocidade, pro Kotaro, é uma coisa que me chama muita atenção, mas, vamos ver como é que ele consegue trabalhar em cima. referente ao Kotaro, o Kotaro, se ele bater no oponente, que é mais rápido que ele, então, o oponente tem que ter 48 de speed mais, pra que ele consiga ativar o Kotaro. Moranguete, ele vai tá curando o oponente da frente, ou se não tiver ninguém na frente, ele se cura. O Ivro, então, é uma carta bem interessante, Boniceio, se o oponente quebrar o escudo dele, ele ganha a carta. E o Nimo, então, esse cara, dependendo de quem ele enfrenta, se o cara é mais rápido, esse cara aqui é imortal, ele é imortal, porque ele gera energia, se cura e ganha carta. E tem o custo zero aqui pra trabalhar, então, ele fica nessa função de gerar muita energia, sobe muito shield, e ele vai ficar se curando. Se ele enfrentar um cara que tem, por exemplo, o Scarab, já é outro cenário, beleza? Mas, o Kotaro aqui, eu acho legal o Kotaro no Axe, que seja ali, tipo, 41 menos, às vezes 39, seria uma excelente escolha. Mas, beleza, vamos lá. Vamos ver como é que sai o time. O time rival é interessante, ele tem essa situação de atacar aqui, o mais rápido, que vai minar esse, esse Axe em si, né? Acabaria minando esse Axe em si, mas aqui, acho que é o ponto principal, ele consegue trabalhar em cima, depois disso, eu acredito que faltaria dano, pra ele poder trabalhar bem em cima desses dois, dessas duas plantas aqui. Vamos ver como é que sai o time dele aí. Vem começando o primeiro round, já vem trabalhando aquela, aquela ovada, deixando aquela penosa em cima. já vem entrando com dano, ele já veio trabalhando já, esse, já veio buscando aquele trabalho, né? Olha o que eu falei, rapaziada, olha, 270 de cura, cara, muito foda. Então, como ele tá na frente, ele vai tá curando esse cara da frente. Isso que é impressionante. Já veio buscando aqueles custos zero, então ele trabalha duas vezes, joga o ovo, buscando água pra si, colocando ataque menos, deixando o oponente com 4 de vida. Veio buscar o ataque lá no backdoor, vai entrar de single combat, single combat, ele fica com 10 de vida, buscando sobrevivência. Vem entrando com o tanque, cobrando o tanque do oponente. Agora o oponente só manda aquele backdoor, que a gente comentou, que era pra poder, conseguiu matar, conseguiu trabalhar muito bem em cima. Sobe um bom shield em cima desse tanque, né? E aí ele vem entrando com os danos de pássaro, entrando ali, já vem aproveitando pra gerar energia. Então ele vem realmente buscando esse dano, pra buscar, acaba não conseguindo matar o tanque, como ele gerou energia, ele conseguiu roubar a energia, vai entrar com o dano, que tem em cima. E veio buscar o Cax, que vai dar 166, deixando esse pássaro literalmente na merda. Veio trabalhando ali o cotado, tentou buscar sobrevivência, não conseguiu. Veio buscando o mosquito, acaba conseguindo, o objetivo dele era entrar com o dano no tanque, e depois o outro acertar o de trás. Já vem entrando com o dano, aproveitando pra gerar energia. Veio ali mosquitada, veio mosquitada, buscando. Agora vai ficar uma briga, uma briga insana, chat. Vai ficar uma briga insana. Aí veio trabalhando os dois cotados em cima, decidiu guardar as suas curas, porque ele viu que não tem necessidade de trabalhar as curas agora. Já veio pra ele aproveitando com o zigue-zague, 96 de cura por cada hit. Aí me dá 80, como é uma carta de bug batendo no dusk, então ele ganha um bônus de dano. Veio trabalhando os custos zero, tranquilamente, e o boniceio pra conseguir gerar cartas. Veio ali buscando aquele dano, buscando sobrevivência, usando os custos zero pra acrescentar o dano de skill também. A gente veio ali aproveitando pra gerar as energias, então ele tá com muita energia pra trabalhar, muita energia mesmo pra trabalhar, e veio trabalhando os mosquitos novamente. Ele tá sempre trabalhando com os três cartas, pra rotacionar as cartas da mão dele. Veio o curse, custa 50 a 50 de dano em cada um. O oponente puxa aquele morango, dá 209 de cura pra si. Já vem entrando com dano, como ele tem muita energia, ele consegue fazer, sempre causando esse morango e buscando esses danos. Entra com aquele crítico, consegue buscar uma sobrevivência, acaba quebrando o escudo do oponente, fazendo com que ele receba mais carta. O oponente busca a sobrevivência novamente, vai entrar com o Double Boniceia, pra dar um dano, mas o Nimmo também. Já vê ele trabalhando brabissimamente com os 96, 96 deixa com um de vida, um de escudo, não quebra o escudo, fazendo com que o oponente não gere cartas pro próximo round. A gente tá com muita energia, consegue trabalhar em cima, veio trabalhando de cotaro, cotaro. Olha, imagine se esse cara fosse mais rápido do que o Play 2, o tanto que esse cara ia se curar. Veio ali buscando novamente aquelas curas, buscando sobrevivência. Vem o curse, leva 140. O oponente vem em cima, aproveitando pra entrar, buscou cura, veio o Dinimado em cima. Tá no preservado. Vai entrar com o curse, buscando aquela cura em cima, né? Buscando os dois, os dois bons, vamos ver como é que vai sair. Hum, 19 de vida. Agora bateu o desespero. Agora bateu o desespero. Vamos ver o que ele vai tá fazendo. Ambos buscam sobrevivência, né? Como agora ele não subiu um grande shield, mas olha o tanto de cura que esse cara vai puxar. Vem aproveitando pra gerar as energias. Já lança o tomorango, enche toda a sua vida. E estamos no blood 15, chat. 15. Vai entrar com dano, entrou com o caco pra buscar. Já deixa o oponente com 244 de vida, vem o blood 200. Agora ele... Agora aí que dá o azedra. Vamos ver o que ele vai fazer. Subiu um bom shield, né? Veio trabalhando de novo com os bones em cima. Tô naquele curso zero. Blood round 16. Já veio buscando sobrevivência, entra com aquele crítico, faz aquela cobrança, deixa o oponente com 186, vem o blood, e ele consegue ganhar. Mano, round 16 buscando com essa plantinha. Pô, massa demais. Massa demais mesmo, chat. É isso, chat. Tipo, por mais que nós estamos vendo aí, esse cara conseguiu trabalhar muito bem. Conseguimos ver essa função dele buscar, tanto ele conseguir matar o oponente buscando o ovo, quanto ele também conseguiu trabalhar muito bem esse pássaro que ele tem ali, fazendo, buscando, antes do oponente jogar um backdoor pra matar o pássaro, ele conseguiu trabalhar bem o pássaro dele, porque quando o cara vê com o backdoor, aí sim o cara conseguiu matar ele. Mas, cara, ver essa planta jogando esse x1 com uma outra, que nem eu falei, se aquele dusk, se aquele cara de cotaro e, e, cotaro e, como o nome, e morango, fosse, tipo, uma speed muito, muito baixa, eu acho que seria bem interessante também. Mas naquele cenário, contra, contra aquele tanque, eu acho que ficaria elas por ela. Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa narração que eu fiz aqui. Eu tô indo bem tranquilo ainda, daqui a pouco eu vou começar fazendo umas narrações bem mais, bem mais detalhadas, mas espero que vocês tenham gostado. Fiz com todo carinho pra vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like, acompanhem aquelas lives que a gente faz, então eu sempre, eu analiso as partidas dos inscritos na live, então narro a partida do pessoal, e as melhores partidas que a gente vê na live, a gente vai estar, vou estar fazendo uns vídeos pra vocês também, pra agradecer a rapaziada que tá colando na live com a gente. Beleza? Então é isso, rapaziada. Então, é nóis, até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês, e vamos acompanhar esses top rank e vamos ver os metas que vão aparecer pra gente aí. Valeu, é nóis, e fui!